E aí, meus amores, mais um vídeo aí dessa participação super especial aí do Lennon. Olá, e aí, galera, beleza? Mas antes de tudo, já mete seu like aí, vamos torar like aí nesse vídeo. E já se inscreva no nosso canal aí. E aí, meu mouse trocou pra granada sozinha. Isso acontece nas melhores famílias. Acabou já o round. Foi rápido. Vou ruxar todo dia no meio ali, vamos ruxar no meio agora. Fofa mesmo. Minha, minha extravada aqui. Tem outro aqui. Ah, 70. Ah, os cara pegaram. Se não ruxar, não vai pegar a kill não, né? Olha aí, 9A, não acredito. Pegar uns kills bons. Tu não tem noção. Eu já tentei tanto pegar alguma 9A na minha conta e eu não consigo. 9A, 9A1, como? Onde foi que tu pegou essa arma? É a MN também? Ela veio, deixa eu ver, ano passado, junto com aquela M14. No evento que teve. Show, não tinha visto não ela aí não. Quer dizer, não tinha prestado atenção. Tem ela na segunda caixa. Ah, que sorte. Já tentei muito, muito a caixa da 9A. De várias diferentes. Tô doida com a 9A natal. Tem um lá nas 4 caixas. Não, não, a granada. Granada no pé do cara, boa. Não ruxar não vai ter kill não. Então, não ruxar. O time deles não vai segurar não. Tá bom, deixa eu começar a chorar por causa da 9A. Boa. Corredor tem 2. Tirei 80 do King. Os caras não estão segurando o rush não. Vai ser 9 a 0 aí. Certeza. Eu tô pegando um respawn bom aqui. Já sai lá na frente. Eita, a granada me tirou 50 de HP. Caramba. Que robo. Nossa. Nossa. Tomei uma aqui. Tomei também. A granada me tirou 50 de HP. Nossa. Que regaça. Meu som tá muito alto agora que eu vi. Tá longa. Será que o cara vai dar highlight aí? Se ficar 5 a 0? Acho que não. Confio nele. Será? Aí tá com a tal. Quem sabe, né? Desvi. Aí o corredor. Morreu. Não confio mais. Não consegue, né Moisés. Não conseguiu não. Deu não. Esperar a granada ali do meio agora. Tava ruxando, mas... Tô tomando a granada no pé. Esperar a granada pra... Depois de se ruxar. Agora o cara não jogou a granada. É um filho da mãe, né? Agora o cara pegou os 2 kills. Caraca. Que merda. Morreu todo. Tá sobrando nada. Se não ruxar, é o que eu tô falando. Se não ruxar, não tem kill não. Ruxa, ruxa, Nina. Ruxa que... Não vai sobrar nada. Foi o outro lá. Ai, tomei uma bala agora de M16. Caralho. Passei no meio. O cara deu uma rajadona. Tá destruindo tudo, filho. B aí, não B. Eita. O cara tava de M14. É porque tu ficou vara na caixa. E a M14 é... Não tem caixa pra ela aí. Se fosse Royal, teria dado. É, se fosse Royal, tinha matado. Eu não consigo jogar de 9A, não. Eu tento jogar com ela. Ela é muito apelona. Mas, sei lá. Eu acho estranha. Mas ela é apelona demais. Recurou lá embaixo. O dano dela é bom. É. MickeyBR Gameplay. Deve ser. Até que tá saindo muito pouco. É. Eita, na última bala. Cruzar o cara. Vou ruxar o meio aqui de novo. Isso é go. Meu Deus. Ai, morri. Não tinha nada. Tudo esgoto, é? É. Eita, pinada. Vamos fazer as fotos. Ai, que pinada. Cadê o outro? Tá dentro do ar. Não sei se é só um, né? O cara tá moscando aí. Vou pelo meio aqui. Deixa esse cara aí. Agora o cara sumiu. Tá com medo. Pois é. Tem um aqui. Tem um aqui no meio. E o outro tá dentro do bombear. Vou pegar logo esse aqui que tá moscando. Olha, matou o cara ainda. Ai, morreu Peguei Boa Olha, 7 a 1 Vai acabar já já Os caras não seguram o rush não Eita, granada Vou tentar pôr o esgoto de novo Tem 2 e 4 caixas Eita, tô com 15 HP Peguei o do B Tem 2 no A Tá todo mundo na base dele Peguei o da A Só esperando ele dar a cara Vai acabar, hein Rusha, rusha, senão não tem kill não Corredor da B Peguei Acabou Ae, boa Foi só rush, né Assim Foi bom Foi bom Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí E muito obrigado pela participação Eu que agradeço Valeu, galera Então, é nóis É nóis, tamo juntos Deixa o like aí, hein Se inscreve aí no canal Valeu Isso é E nós é foda O resto é moda Eu não tenho culpa de ser A melhor do baile